De novo estou aqui Fumando, bebendo e chorando de saudade dela Eu nunca pensei Que o seu adeus pudesse acabar comigo tanto assim Uma bomba explodindo aqui dentro de mim Vai rasgando o meu peito da vontade Eu choro E a solidão Tá de tona, tá tomando conta da minha cabeça E nada que eu tente faz com que eu te esqueça Feito um trem desgovernado eu perdi a direção E é bebendo que eu busco uma saída E só me resta agora esse violão e uma casa caída A gente acha que é mais ruim quando tem do lado uma mulher traída Foi esse o erro que tirou você da minha vida Eu nunca pensei Que o seu adeus pudesse acabar comigo tanto assim Uma bomba explodindo aqui dentro de mim Vai rasgando o meu peito da vontade Eu choro Eu choro E a solidão A de tona tá tomando conta da minha cabeça E nada que eu tente faz com que eu te esqueça Feito um trem desgovernado eu perdi a direção E é bebendo que eu busco uma saída E é bebendo que eu busco uma saída Só me resta agora esse violão e uma casa caída A gente acha que é mais ruim quando tem do lado uma mulher traída Foi esse o erro que tirou você da minha vida A gente acha que é mais ruim quando tem do lado uma mulher traída Foi esse o erro que tirou você da minha vida E até a próxima E é financing automata E é a principal E eu nuncaăn te disse Eu acho que isso Eu nunca penso Eu nunca Rabbi